O Tereza O Tereza A Doutora da Igreja ensina Tudo o que na fé viveu Ama o pobre amando a Deus Faz da vida serviço aos seus Nada te perturbe, nada te assuste Tudo passa Deus, porém, não muda Com a paciência tudo se alcança Quem é Deus possui De nada carece Só Deus basta No canelo que é tanto amado Busca força em trepidez Se Elias tem sua lei Assim fosse profeta também Nada te perturbe, nada te assuste Tudo passa Deus, porém, não muda Com a paciência tudo se alcança Quem é Deus possui De nada carece Só Deus basta